É para a capital federal que a gente vai para trazer já na tela aqui, Luísa Martins, nossa analista de política. Muito boa tarde, Luísa. Você tem apuração de como deve transcorrer esta avaliação da primeira turma do STF em relação à decisão do ministro Alexandre de Moraes, mas queria também que você explicasse para a gente por que acabou sendo levado para a primeira turma ou por que não, por exemplo, para o plenário como um todo para que fosse deliberado pelos 11 ministros do STF. Boa tarde, bem-vinda, Luísa. Boa tarde, Yuri. Boa tarde a todos que nos acompanham neste domingo. Yuri, vou começar respondendo a sua segunda pergunta. Pelo regimento interno do Supremo, o plenário só tem competência criminal quando o caso envolve o presidente da República ou de algum dos poderes. No caso de todo o resto, essa competência criminal é da primeira ou da segunda turma a depender do ministro relator, a depender de qual desses dois colegiados o ministro relator integra. Claro que sempre há a possibilidade, todos os relatores têm autonomia para, mesmo sendo uma competência criminal da turma, levar esse caso ao plenário. Há essa discricionariedade por parte do relator. Mas o ministro Alexandre optou por não fazer isso. Ele optou por seguir ali o que diz estritamente o regimento da corte e levar para a primeira turma, que é o colegiado do qual ele faz parte. Na primeira turma, Yuri, agora respondendo a sua primeira pergunta, há sim uma tendência de maioria de votos para referendar a decisão do ministro Alexandre, que determinou o bloqueio da Plataforma X em todo o Brasil. A gente lembra, até a Thais acho que comentou na sua fala, que a primeira turma é formada pelos ministros, além do ministro Alexandre, formada pelos ministros Luiz Fux, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Flávio Dino. Carmen Lúcia e Flávio Dino, nos bastidores da corte, são considerados votos praticamente certos para acompanhar o ministro Alexandre. A gente lembra que os dois saíram publicamente em defesa do ministro Alexandre, inclusive no caso que foi revelado pelo jornal Folha de São Paulo, em que foi afirmado pela reportagem que o ministro Alexandre usava procedimentos informais para comunicação entre os tribunais, entre o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral. E os dois ministros, tanto Carmen Lúcia, que é presidente do TSE atualmente, quanto Flávio Dino, ambos saíram em defesa pública, fizeram manifestações públicas defendendo a postura e a conduta, de uma forma geral, do ministro Alexandre de Moraes. Então, já é considerado certo que há esses três votos. E esses três votos, eles formam maioria porque o colegiado é formado apenas por cinco ministros, não é formado pelo quórum completo. Então, já tem essa percepção de que na primeira turma haverá essa maioria. Os votos dos ministros Luiz Fux e Cristiano Zanin, ninguém consegue muito bem cravar ainda quais serão os posicionamentos desses ministros, mas também não se descarta que eles acompanhem os demais e que seja um julgamento unânime. Claro que há ainda uma preocupação por parte de uma ala de ministros com a necessidade de dar uma resposta mais institucionalizada em nome do próprio Supremo em relação a todo esse caso que vem escalando aí nos últimos dias, Yuri. Inclusive, há uma ala que entende que o melhor seria ele ter levado, de fato, ao plenário onde os onze ministros poderiam se manifestar. Mas o fato é que o ministro Alexandre optou ali, ele fez, seguindo o regimento interno da corte, por levar o caso à primeira turma da corte. A gente lembra também que o ministro conversou com alguns colegas nos últimos dias em relação a esse caso. Ele ouviu, inclusive, de pessoas próximas ali dele, colegas próximos dentro da corte, de que o ideal seria repetir o que aconteceu no caso das emendas parlamentares. Fazer uma sessão virtual breve, mais curta, que dure apenas 24 horas, vai abrir agora meia-noite, desde domingo para segunda-feira, encerra às 23h59, do que deixar a sessão virtual habitual, a comum, que dura uma semana e abre de sexta a sexta-feira. E aí os ministros têm essa possibilidade de, durante esse período, colocar os seus votos ali por escrito. Então, ele entende que, diante da complexidade do caso e da delicadeza de toda a discussão envolvendo o bloqueio do X no Brasil, seria melhor dar uma resposta mais rápida. E, por isso, ele repetiu o modelo ali das emendas e pediu uma sessão extraordinária nesta segunda-feira e que vai durar apenas 24 horas, Yuri. Pois é, é importante, então, frisar, Luísa, que começa esse julgamento à zero hora de segunda-feira, ou seja, meia-noite de domingo. Nesta madrugada de domingo para segunda já começam os ministros a poderem depositar os seus votos no plenário virtual desta turma, ou seja, com cinco ministros. E o julgamento tem 24 horas de duração. Os julgamentos do plenário acabam durando uma semana, justamente porque envolvem mais ministros. E o julgamento tem 24 horas de duração.